Timor-Leste e a República Guiné-Bissau continuam a metem relação bilateral entre o país e o Rua. Iha Palácio Governo, segunda-feira, Presidente da República Guiné-Bissau, General Omar Sissoko Embaló, assomando o Primeiro-Ministro Cairal Xanana Guzmão, o decolhia com a relação bilateral entre o Rai-Rua-Nian, Nevesem para apoio e malo e até por resistência Timor-Leste-Nian, torretam independência. Presença, chefe estado de Guiné-Bissau e Timor-Leste. Chefe governo, Cairal Xanana Guzmão, considera a nessa nação mão além. Continua e é solidário o BAMALO. Hori visita mais Timor-Leste, neha tudo que é da Guiné-Bissau, na fatiga mutuco Timor-Leste. Hori Uluquedas, estou agora. Hori Uluquedas, estou agora. Semaka, quando ele tem menos honra, leio na quila de Moça-Mazleia, Amílcar Cabral. Nima, que é o fundo, a soro de Portugal. Né Duny, presidente de Mãe, Mãe Atúdo, sirenei a Amizade, sirenei a Lara Nluac, Maita, Hori, tem que ter Núder, Mãe, também sirenei a Uluquedas, Mãe, Mãe é irmão mais velho. Núder, Mãe, Baita, ali em sirenei a Timor-Leste, nebe, e custeima que foi no Comãe. Presidente da República, Guiné-Bissau, ne visita mais Timor-Leste, Badá-Hulu, ato participa, loram proclamação independência, Badá-Lahat Nulu, Ressingualu, nebesi-halau iha, loram aban. Enquanto, Guiné-Bissau, o Timor-Leste, continua iha relação dia que a política diplomática, nebe, concentração amutu que a comunidade dos países da língua portuguesa. Nuno Moraes, Alexandre dos Santos, RTTL. Atujetan informação, factuais, não atuais, que te haluga, inscreva, iha canal, RTTL, anehan, botão, notificação, fo comentário, no fai tutan, uma media social Sira Selek.